E aí, bebês? E aí, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse YouTube de, meu Deus! Hoje, nós vamos de batalha de produtos de cabelo. Bota, vinheta! Então, gente, eu estou aqui com dois finalizadores. Um é o óleo nutritivo, que ele tem 72 horas de definição. Ação da EFT, definição poderosa, controle de frizz e brilho. De quem? De Dona Colene. Esse ativador de cacho está sendo meu queridinho dos últimos tempos. Eu estou amando demais esse ativador de cacho. E também, para não ficar por trás, para não ficar de fora dessa, eu também estou apaixonada pelo vinagre de maçã, gente. Eu estou apaixonada porque ele tem queratina na composição. E eu não sei se vocês já sabem, né? Eu falei aqui nos últimos vídeos de cabelo. Eu falei que meu cabelo me deu uma quebradinha no passado. Então, ele está, tipo, eu estou construindo ele de novo, reconstruindo o bichinho. Porque o bichinho foi maltratado, né? Nos últimos tempos, fiquei fazendo muito penteado. Aquele penteado lambido, isso mesmo. E esse aqui, ele tem ação EFT, blindagem da fibra, combate à porosidade. E também, definição e brilho. É esse vermelhinho aqui, ó. Bonichinho. Aí, eu resolvi fazer o quê? Vou fazer uma batalha. Eu vou finalizar uma metade do cabelo com um e a metade do cabelo com o outro. Então, vambora para essa experiência. Porque eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu estou fazendo isso com vocês, gente. Então, já aproveita aí. Ah, eu vou deixar o meu cupom para o site da Colene. Vocês têm desconto lá, tá, meninas? E os produtos são baratos, meninas? Baratinho. Perfeito. E aí, para complementar essa finalização, eu vou usar o óleo nutritivo. Que é o óleo que está fazendo, tipo, milagres nos meus cabelos. Porque a gente precisa de óleo, né, gente? Cabelo cresce, precisa de óleo. E olha onde está a prova de que eu estou usando. Ó, está no finalzinho, gente. Está no finalzinho. Vou ter que comprar mais. Colene, me manda. Mas vamos lá. Eu vou dividir o meu cabelo em quatro partes. E aí, a gente vai para a finalização. Pronto. Dividi o cabelo em duas partes. Em quatro partes, né, na verdade. E aqui, eu vou começar como? Do lado direito, vai ser o ativador de cacho, vinagre de maçã e queratina. E do outro, vai ser o óleo nutritivo. Óleos. Óleos nutritivos. E o que eu faço sempre para finalizar o meu cabelo, gente? Eu venho, divido em quatro partes. E quando eu vejo que o cabelo já está muito seco, eu estou com água. Então, eu vou molhar um pouquinho. Era um pouquinho, né, Juliana? Mas foi mais. Vou aquela moladela básica. Vou, trouxe duas escovas para finalizar, ó. Bem parecidas. As duas são da rica. Ó, vou desembaraçar da ponta para a raiz. Eu sempre faço isso porque ajuda a não quebrar o cabelo, tá? E essas escovas também são maravilhosas para não quebrar o cabelo. Embareço de um lado. E do outro lado com o outro pente. Para não embolar, para não falar. Ah, está finalizando com o mesmo pente. Meu Deus, mas eu sou certinha. Eu sou certinha, gente. Ó. Bem bonitinha. Aí, eu vou fazer o quê? Eu venho com óleo. Eu sempre passo óleo, gente. Ou antes ou depois. Mas eu vou passar antes agora. Cinco pumps. Aplico aqui. Até quando eu passo óleo, eu faço fitagem, gente. Por isso que o meu cabelo fica diferente. Vocês falam, nossa, gente, o cabelo é diferente. Parece que você relaxa. Passo nada, gente. Será que é nada? Nada. Só cuido. Na forma certa. Ó, bonitinho. Pronto. Agora, de um lado, eu vou primeiro, eu vou passar o ativador. Eu passo essa quantidade. Vou usar o rosinha. Vou usar desse lado aqui. Dá o espelho para mim, né? Para a pessoa enxergar. Os dois for mais em definição. Só que um, ele combate a porosidade. E o óleo nutritivo também. Normalmente, o óleo ajuda a diminuir a porosidade. Mas o vinagre de maçã, ele é próprio para isso, sabe? A gente sabe que o nosso cabelo, ele não cacheia. Cabelo crespo não cacheia. Vou passar mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só, sabe? Olhão. Vou limpar minha mão. E eu vou para o outro. Vou agora para o vinagre de maçã. Mesma quantidade. Eu sinto ele um pouquinho mais leve do que o outro. A textura do óleo nutritivo é um pouquinho mais grossa. Esse aqui é um pouquinho mais leve. E o cheirinho é diferente também. O do óleo nutritivo é um pouquinho mais adocicado, sabe? Ele é até mais fácil de apertar. Eu acho que quem gosta de cabelo mais soltinho, assim, mais levinho, vai amar o vinagre de maçã. E quem gosta de mais definição, vai gostar do óleo nutritivo. Vou fazer primeiro esse lado aqui, de trás, para não embolar também. Não ficar uma bagunça. Uma aguinha de sempre. Bem mais grossinho do que o outro. Vou dividir meu cabelo até no meio. Vou deixar dividido no meio para ficar igual. Para a gente conseguir ver bem, sabe? Nossa, ele define muito mais. Passar óleo. Esquecer o óleo. Óleo nutritivo. Ainda está passando óleo. Eu amo ver vídeo, assim, de batalha de coisas, de batalha de produtos, sabe? Meu cabelo está mais curtinho porque eu cortei, gente. Pela primeira vez eu cortei o cabelo. Vocês têm noção? Cortei tem um mês. E parece que depois que corta, o cabelo encorpa. Não sei. Não sei se com vocês é assim, mas... Eu cortei meu cabelo. Parece que ele encorpou mais. Não sei explicar. Venho fazendo fitagem. Ah, essa fitagem vai definindo mais os cachos dos cabelos. Os cachos não, né? Não tem um cacho. Ai, que bonitinho que aí fica. E automaticamente, até se ele ficar branco aqui, o cabelo vai sugando, gente. Cabelo crespo adora. Adora óleo. Então, se você tem o cabelo bem seco, crespo, você vai amar esse ativador de cacho e óleos nutritivos. Porque nosso cabelo parece que suga o óleo todinho do produto. Ainda de suga o produto, né? E vai ficando aquela coça linda. Por que que eu faço fitagem? Porque a fitagem lá define mais o cabelo. Eu gosto de definição. Se você gosta de volume, eu acho que você vai gostar bastante do vinagre de maçã. Agora vamos pro outro lado. Vim pra minha mão aqui do outro creme. Agora o vinagre de maçã, vocês vão conseguir ver que ele desce mais, ó. Mais fácil. Ele veio mais fácil do que o outro. O outro tem que apertar com mais força. Como ele é mais fluido do que o outro, você sente ele mais molhado do que o outro creme. Não sei se essa é a definição que é pra falar, mas eu sinto ele bem, bem mais molhado, sabe? Como ele é mais, não é ralo, ele é mais levinho, sabe? Ele ativa os cachos, mas eu acho que o propósito dele é mais volume. E combateu a porosidade. Olha o tamanho de cabelo desse lado e olha desse. Olha, define, mas deixa mais volume. Esse aqui é vinagre de maçã, mais volume. E o outro lado, mais definido. O outro é até mais encolhido, porque ele define mais. Quando define mais, ele encolhe mais rápido. Esse aqui é o óleos nutritivos. Você chegou nessa parte do vídeo? Comenta aí qual que você mais tá gostando. Você fala a sua opinião e bota a hashtag água. Aleatório, só pra saber se você tá assistindo o vídeo. Se você tá vendo o vídeo todo mesmo. Agora eu vou finalizar a parte da frente, bem rapidinho. E vamos lá. Pronto. A gente percebe aqui que é nítido, tá na quera. Qual é o lado que deu mais volume e o outro que não. Que definiu mais. Agora eu vou esperar secar. É isso mesmo. Vou esperar secar e venho mostrar o resultado do meu cabelo pra vocês. Em 3, 2, 1... Voltei! Olha esse cabelo! Claro que eu dei volume com o secador. Deixei ele secar ao máximo. Ao máximo, ao máximo, ao máximo. Gente, eu tô chocada. Eu estou passada. Esse lado ficou lindíssimo. Com óleo nutritivo. Eu achei que ele não definiu tanto. Igual o outro lado. Que é nítido. Que ele tá muito mais definido. Mas ele deixou o cabelo, sabe? Muito nutrido. Você passando a mão, você consegue sentir o cabelo com óleo, sabe? Bem, bem hidratado. Bem nutrido. Bem macio. E claro, que ele vai ficar um pouquinho mais encolhido. Porque ele tem... O produto é um pouquinho mais denso do que o outro. Eu vou mostrar aqui a densidade do produto, ó. Óleo nutritivo. Ele é um pouquinho mais grosso. O vinagre de maçã... Não vou falar ralo, né? Mas é um pouquinho mais ralo. Eu não vou falar mais falando. É isso que eu consigo sentir na hora que eu passo no cabelo. Esse lado ficou lindo, maravilhoso. Na verdade, os dois lados ficaram bem bonitos. Só que esse lado aqui me ganhou. Porque é a forma e o jeito que eu gosto de finalizar o meu cabelo. Eu gosto de definição e gosto de volume. E ele me entregou os dois. Meu Deus, tô apaixonada. Colele. Olha... Gente, olha isso. Olha só. Ó, ficou soltinho os dois lados. Tanto um quanto o outro. O cabelo tá repartido aqui atrás, assim. Eu deixei ele bem divididinho. Pra não falar que eu tô roubando, né? Mas, ó... Eu amei o lado do vinagre de maçã. Amei demais. Deixou definido e bem volumoso. E ele, tipo... Você passa a mão e não sente nada de óleo. Esse aqui você consegue sentir mais. Mas esse aqui, você consegue ver que ele vai encolhendo bem mais rápido do que esse. Mas os dois são maravilhosos. Eu posso finalizar com os dois. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual lado você mais gostou? Óleos nutritivos ou vinagre de maçã? Já pega a dica aí. Aproveita os produtos de Colele. Vou deixar meu cupom e o link pra vocês acessarem o site da Colele. E arrasar, meu amor. Arrasa nas compras. Se quiser, compra logo os dois. Que aí você mistura os dois. Mas deu muito certo no cabelo crespo. E não deu falsa caspa, tá, gente? Ó. Coisa linda, né? Ai, eu tô amando. Um beijo. E até o próximo vídeo.